lembrando pessoal quando vai fazer a defesa ali da direita se tiver tropa ranger coloca tropa ranger de em cima da escada e fico olhando para a escada velho porque se chegar alguém por trás como tua tronco eu coloquei meus arcabuzeiros no estábulo tá à direita da posição do portão ok jornuto tá sem pt é autorado feio do mundo a beleza tem quem é que tá sem pt aqui na partida pode deixar eu não não deixa limpar se tiver colombrina tenta quebrar aquelas artilharia que estão ali velho aí você vê que os caras estão vindo de ele era só bem só bem que vão botar a escada cuidado para não botar tropa aonde quebra quebra o muro pessoal cuidado para não colocar tropa onde quebra o muro eles vão fazer full push pela direita eles estão se movimentando lá presta atenção presta atenção ó presta bem atenção pessoal a esquerda eu quero três cara da esquerda para ir para a direita pode três cara da esquerda para a direita e cacique e o resto vem beleza pode coisa aí eu gosto que não pode abaixar achei que não abaixar é em cima tem algum lugar que quer que coloca escorpião acho que eu quero na parte da frente subiu dois na parte da frente vem aqui do jeito foi ajuda aqui em cima e isso é o berzeque foi subir o berzeque cara de quebrou o muro 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 a direita e eles estão tirando o portão da frente bate nos dois naqueles não só era triste moleque mule que é tanto no muro tanto no muro da direita em um muro da direita muito player 10 forte brátio 10 forte brátio daí eu três heróis cara presta atenção vai ficar só um apetezinho aqui não não dá para ficar no meio quebrou na formação presta atenção pessoal eu tô levando do vem à direita aqui pode vir à direita ou trazendo já nós vamos chegar ali por trás colado com o muro para a net escola no muro é pode falar que ele tem que eles estão atirando no portão como derrubou a sensação presta atenção deixa derrubar deixa aqui do aqui do onde eu tô bota atrás do meu só puxando ele só puxando só puxando vai puxando a rota na tamanho esquerda de novo direita total só sei que na esquerda vigiando se alguém vai falar o que mata agora Dudu chegou na hora de voltar vamos voltar comer vai começar a apertar lá agora vai é pai que o loyal tá entrando bastante tá todo pelo meio pessoal se liga no meio se liga no meio se liga no meio aquela pt que da esquerda que tava na direita vem para o meio beleza beleza carregando indo foram todos tá não bota loyal na frente do no meio do muro bota na lateral quando for a hora de puxar a gente puxa se puder quebrar aquela artilharia que tá ali no meio do muro quebra tá falando comigo cadê você presta atenção quem tá com essa ptzinha aqui as duas pt na roma até a frente ali que é para essas artilharia e pegar esses heróis vai rápido as duas pt que tá aqui na frente do muro vai 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 não dá tempo não mata os heróis aqui matando herói boa não é passar aí tá agora só voltar agora só voltar só voltar só voltar só voltar só voltar voltamos voltamos voltando é nosso lugar tá eu vou mandar recuperar hp tá eu vou mandar recuperar hp tem dois heróis no muro da direita tem um no sa e um guarda leal lá tá bom presta atenção pessoal presta atenção vamos esperar de fazer esse puxo nós vamos matar eles de novo e depois vamos puxar até o final se eles não botarem mais gente na batalha ó direita vem a direita aqui cadê a direita tem cavalaria aqui deixa a cavala deixa eles entrar para cavalaria puxar deixa eles entrar convida eles tô tentando aqui chama eles chama eles tô tentando esse cara aqui esse cara aqui esse cara aqui a gente não convida não aqui a gente mata assa viu titio tão puxando direita tão puxando direita eu vou mandar minha pt lá presta atenção o meio vai puxar de novo pt da esquerda vem para a direita full esquerda vai para a direita não tá aqui com tropa aí também inspira tropa zé cavalaria não é minha tropa não é minha tropa cavalaria vindo da direita a direita entrou tá relaxa ô mirandola posso fazer uma pergunta rapidão fala rápido a gente ta aqui em utai mas a gente entrou e não aconteceu nada na cidade tem que esperar o tempo presta atenção pessoal presta atenção Dudu refaz a formação do piqueiro ai caralho velho eu tava confiando que era tu e não é tu não não sou eu agora sou eu aqui eu to de costa aqui zé tá relaxa to chegando desculpa eu não to conseguindo olhar tudo ao mesmo tempo vamos supply relax em deixa tira 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 os forte brate antes que ele vai derrubar o forte brate todo sobe muro aqui era vem cá sobe muro aqui meu parceiro fica na direita aqui ó rápido era era vem Dudu então não eu vou recarregar a vida ali do forte braço eu vou pegar piqueiro como é que ta o meio ai pessoal os falconetes atacando aqui só tem 3 tropas aqui no meio o falconete você acha que tem alguma coisa ai traz meio de novo pessoal traz meio de novo traz meio olha um monte de artilharia aqui velho vou quebrar essas porra alguém me da um cover to olhando to olhando pode ir é o cara ta tolando os falconetes só pode fuder com a gente não é cavalo é cavalo sai sai que é cavalo volta 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 presta atenção pessoal os falconetes só pode fuder a gente quando eles chegarem no meio se eles não passarem pelo portão pelo portão o falconete ali não vai fazer nada com a gente tá então não se preocupe com o falconete não agora tem muita gente na direita e pouca gente no meio tem mais gente deles no meio do que na direita aquela pt da esquerda pode ir lá pro meio agora segurar um pouco ah meu pessoal ta aqui não sei meu pessoal ta certo é mas pt da esquerda vem pro meio ajudar vou te falar cara eles por algum motivo estão ruchando os falconetes ta tudo ai no meio consegui matar dois já tá eu só quero que fique a pt da direita num muro ali eles vão engrossar o caldo agora pra cá pra direita de novo ao mesmo tempo direita e meio tá tá vendo eu quero a mesma quantidade de tropa dos dois lados cara quero a mesma quantidade de tropa dos dois lados ai o jurnu ta com que tropa meu parceiro pode deixar aqui mesmo saracura isso mesmo ali ta vindo levando tiro verdade beleza então coloca aqui aqui nessa rua mais recuado rapaziada a gente não vai ter muito como se defender aqui no da direita não pessoal preciso de mais gente na direita o cabuzeiro ta aqui na escada ta ligado preciso de mais gente na direita só tem 3 herói nossos 6 heróis deles olha aqui ó onde eu to mostrando ta ligado um pikenzinho vai querer ajuda ai então na direita vai precisar de deixa deixa peguei peguei eu vou pegar o piqueiro pra direita ta resolvido eles vão vindo de novo ta entrando ta entrando ta pegando aqui ainda traz esses piqueiros mais pra frente cara puxa essa leal mais pra frente um pouco pra bater menos cavalaria da direita pro x presta atenção vai levar nas costas vira piqueiro piqueiro vira piqueiro vira piqueiro vira piqueiro vira ai jogou jogou suado cavalaria se fodeu toda ai beleza cavalaria não passou ainda mas eu to virando cavalaria não passou mas eu to virando toma pau no rabo matamos 2 heróis também boa calma matamos 3 presta atenção pessoal o pessoal da direita vai puxando pela direita por fora do muro pode ir vai e nós vamos puxar o meio agora vai cuidado presta atenção presta atenção presta atenção faz o que eu to falando agora vai puxa o meio vai 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 puxa o meio silencio silencio galera leva sua pt eu vou ficar de backup aqui atrás puxa o meio 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 é quem é que vai ficar no x eu fico eu fico é o boy x todo mundo limpa as tropas deles todo mundo limpa as tropas bota a tropa lá na frente do portão deles e o resto vem para o meio aqui é uma cavalaria saindo do ponto deles agora tá uma cavalaria saindo é é monástico só no cutuque no bumbum resolvido deixa as tropas tudo lá na frente pessoal já tem dois dois pode ter um bota tudo lá bota o escudo aí primeiro pronto tá bom demais hein rapaziada coisa linda gente coisa linda é o ruxizão dentro a primeira que a gente não tinha não tinha todo mundo aí não dá para organizar melhor a primeira você cagou o pau Mira você cagou o pau que você não tá no muro na direita eu vou logo dizer sempre você não tava na direita no muro você não tava ouvindo calma e depois você mandou todo mundo puxar o ponto final sem ter necessidade de puxar resumindo você é um cagalhão seu vagabundo louco mas a gente pegava tu não tá me ajudando você chegava a tempo você é um bananão você pipocou galera galera vamos lá primeiro ataque defendemos ótimo segundo ataque melhor ainda bom sinal vamos continuar não tem que durar nem cinco minutos o terceiro não vai acontecer que eles vão desistir eles vão atacar o outro canto eles vão fugir agora eu tenho que admitir que eu concordo com você viu que eles não atacam mais aqui não é uma vez galera boa 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 gente gg pessoal muito bom a hoje veio tanta pessoa está